E no Campeonato Estadual também teve Rede Balançando. Três jogos foram disputados pela terceira rodada da primeira fase. Começou no sábado com o Sinop e Operário empatando no Estádio Gigante do Norte. Estádio Gigante do Norte, Sinop e Operário. Operário só na frente desse golaço de Pretinho. Pretinho, um para o Operário, zero para a equipe do Sinop. O empate do Sinop saiu no segundo tempo. Um cruzamento na grande área. A bola sobrou para Fogaça, que de meia bicicleta toca para o fundo do gol. Veja aí, um para o Sinop, um também para o Operário. Fogaça, de meia bicicleta, deixa tudo igual. Um a um no placar resultado final.